Música Terras às margens de um rio, Petrolândia Cidade que um dia esse nome bonito se deu Famílias que tiveram seus filhos assim como eu Um dia chegou bem mais forte a força do progresso Falando primeiro e mais alto do que a própria razão Sangrando e desmarcando o compasso do coração Petrolândia Em cada manhã de setembro quando eu acordar Lembrarei de uma banda tocando alvoradas no ar Música